Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, prova de imunidade, prova de resistência no BBB 2019, de cara, e valendo um carro zero? Olha, eu ficaria lá, será uma semana para ganhar esse carro zero, e vocês aguentariam ficar? Quanto tempo? Já comenta aqui embaixo. E o que acontece é o seguinte galera, a prova começou ontem à noite, a galera não tinha nem jantado sequer, né? Haja forças para resistir a uma prova dessas. Mas antes galera, de dar mais detalhes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ok? Mais de 80% das pessoas se esquece de se inscrever e deixa o seu likeão, não se esquece. Tice, prova de resistência já de cara, realmente é para testar aí a galera toda, quem realmente quer, quem realmente tem condições de seguir nesse BBB, não? Ah, sim, né? E vale um carro e uma imunidade, né? Então a pessoa, mesmo não sendo forte, tem que tentar a cena. É, isso aí galera, então vamos aqui dar detalhes desta prova, ok? O grupo azul foi o primeiro grupo eliminado, porque Lana se confundiu e pegou o dado errado. Então galera, a dinâmica da prova era o seguinte, o participante do grupo que errasse, todos rodariam, todos saíram junto com ele, né? Olha, então indiscutivelmente tem que saber escolher o seu grupo. Depois quem saiu foi o grupo marrom e eles desistiram em comum acordo. A galera toda se reuniu ali dentro do carro e não estava aguentando mais e acabaram aí desistindo da prova e abandonando a imunidade e o carro zero. Dessa forma, sobraram cinco, né? Paula, Alain, Tereza, Carolina e Vinícius. Porém, Vinícius, que era do time vermelho, acabou sendo eliminado também e pegou um dado da cor errada. O mesmo também está no Super Paradão, que será composto por 14 participantes. Então quem sobrou nessa história? Paula, Alain, Tereza e Carolina. Três mulheres e um homem. Você acha que o Alain, por ser homem e tal, pode ter alguma vantagem ou não, Tiz? É, talvez, né? Ele pratica esportes, talvez ele tenha uma vantagem, mas eu acho que essa disputa vai ficar entre ele e a Carolina, que a Carolina parece bem forte também. É, galera, mas podemos nos surpreender, sabe com quem? A Tereza, hein? Tereza, que como diz, tem 52 anos, mas a mesma diz que não se enquadra nessa idade, pelo menos aí nas atividades, na cabeça, mentalidade. Ou seja, ela é uma garota, então a idade dela, pelo visto, não está atrapalhando absolutamente nada e ela pode também ser uma forte concorrente. A prova já dura aí aproximadamente 10 horas. É isso então, galera. Fica aqui ligado no canal, que assim que tivermos aí mais alguma atualização, colocamos a mesma aqui. Deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal Notícia do Big Brother Brasil, aqui em primeira mão no canal Hot Notícias. Deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal.